Ela não cansa de me passar a perna, gente, é verdade. Oi, gente, aqui. Quando a gente chegou, a gente tava andando de lá, ó. De lá, da frente, pra cá, que a gente tava indo pro hotel. E eu vi umas esteirinhas, e eu tava querendo... Gente, minha avó travou na esteirinha. Deixa eu correr pra filmar isso. Ó, aí aqui, ó, gente, é um caminho aqui, a esteira pra economizar. Só que a esteira não tinha naquele lado pra gente vir. Então, tem desse lado pra gente ir. Então, eu vou ver como é que ia andar de esteira. Porque eu nunca andei nessas esteiras de chão. E se eu andei, eu só não me lembro. Pai, pega aí a mala. Vai, meu. Ó, avó, não. A pessoa não vai se entrando, a avó é entrando. Olha, gente, que massa. Aí você fica parado, vai se levando pra frente. Não, a avó entrou. Ó, gente, aí tudo vai passando, ó. Aí, ó, que nem. Tô parada? Tô indo pra frente. Ó. Posso andar? É, tem vários, porque esse corredor é gigante. Só quem que tava no avião, que tá vindo, tá assim. E eu vou andar pra lá, vou ir contra a esteira, gente. Não vou ainda, não tem não, depois eu tiro. Ó, gente. Ih, voltei lá pra trás. Agora eu vou ir lá pra frente. Gente, isso aqui é demais. E eu me cansando na isqueira rolante pra não descansar. E o filho... Agora, ó, tá saindo. Vamos filmar a minha avó sair. Minha avó lá fazendo o fôlego. O resto da família saindo. Meu pai... Minha irmã e a mãe. Normal. Gente, agora eu vou filmar a minha avó entrando ali. Já vamos. Ó, gente, minha avó tá indo. Aí, ó. Vai. Gente, demais, gente. Minha avó acha que eu tô tirando o ponto. Ó, gente. Quatro e... Lindo e... Tem diabos.